Agora vamos à dança! Dizem que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do Alambique, de água vem do Ribeirão. Dizem que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do Alambique, de água vem do Ribeirão. Dizem que cachaça é água, cachaça não é água, cachaça vem do Alambique, de água vem do Alambique, de água vem do Alambique, de água vem do Alambique. Dizem que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do Alambique, de água vem do Alambique. Dizem que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do Alambique, de água vem do Alambique, de água vem do Alambique, de água vem do Alambique. Dizem que cachaça é água, cachaça vem do Alambique, de água vem do Alambique. Pode faltar tudo na vida Feijão e pão Pode faltar a manteiga Mas isso não mais falta não Pode faltar o amor Mas isso até acha dessa Eu só não quero ter que me falte A carapa da cachaça Vem que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça é do alambique Água é do alambique Vem que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça é do alambique Água é do alambique Vem que cachaça é do alambique Opa! Pode faltar o amor Mas isso até acha graça Eu só não quero ter que me falte A carapa da cachaça Vem que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça é do alambique Cachaça é do alambique Há água não é morrendo Ou pa l Judaism Em que... Hei! Você aí! Me dá o duvino aí Me dá o duvino aí Vem que... Ei! Vem que... Você aí! Me dá o duvino aí 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 Vem que... Beber até cair, me dá, me dá, me dá, me dá um tiraí Ei, você aí, me dá um tiraí, me dá um tiraí Ei, você aí, me dá um tiraí, me dá um tiraí Você não vai, não vai dar tanto, você vai ver, mas que irá lhe piscar Eu vou beber, beber até cair, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um tiraí Ei, você aí, me dá um tiraí, me dá um tiraí Ei, você aí, me dá um tiraí, me dá um tiraí Você não vai, não vai dar tanto, você vai ver, mas que irá lhe piscar Eu vou beber, beber até cair, me dá, me dá, me dá, me dá um tiraí Ei, você aí, me dá um tiraí, me dá um tiraí Ei, você aí, me dá um tiraí, me dá um tiraí Puxa aí, esta pã vai lá 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 Puxa! Ao lado é o jardim Puxa aí, esta pã vai lá 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 Oh, não pinto nem algo da larga pintar Aquela linda roseira E virou! É a escola da volta, é a palma do meu É a escola da volta, é a palma do meu Põe o sorriso na cara, vem para a solidão É a escola da volta, é a palma do meu É a escola da volta, é a palma do meu Põe o sorriso na cara, vem para a solidão Oh! Caballo! É a escola da volta, é a palma do meu Põe o sorriso na cara, vem para a solidão Põe o sorriso na cara, vem para a solidão É a escola da volta, é a palma do meu É a escola da volta, é a palma do meu Põe o sorriso na cara, vem para a solidão Põe o sorriso na cara, vem para a solidão Põe o sorriso na cara, vem para a solidão É a escola da volta, é a escola da volta, é a palma do meu Põe o sorriso na cara, vem para a solidão Opa! Música Solta o grito da carganta, pega a palma da mão, no compasso deixa dentro, batendo a bola no chão. Solta o grito da carganta, pega a palma da mão, no compasso deixa dentro, batendo a bola no chão. E a solada da volta e a palmas da mão Com o sorriso na cara, tem fora a solidão E a solada da volta e a palmas da mão Com o sorriso na cara, tem fora a solidão Epa! É hoje! Música Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música 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 Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música 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 Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música 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 Põe o sorriso na carma, tem hora a solidão Música 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 E as coisas lá, o favor vai embora É minha alma que chora, que estravei no seu fim Desde o meu coração, a sua outra dia Já é de um ano que eu venho lá Até que eu quero voltar àquela vida de alegria Desde o meu coração, a sua moradia Já é de um ano que eu venho lá Até que eu quero voltar àquela vida de alegria Desde o meu coração, a sua moradia Porque eu continuo com o samba Trabalho! Rodaní, desabufar super-homem! Tristeza, o favor vai embora É minha alma que chora, que estravei no seu fim Despreza, o favor vai embora É minha alma que chora, que estravei no seu fim Desde o meu coração, a sua moradia Já é de um ano que eu venho lá Já é de um ano que eu venho lá Quero voltar àquela vida de alegria Que é de um ano que eu venho lá Que é de um ano que eu venho lá Que é de um ano que eu venho lá Que é de um ano que eu venho lá La, 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 la Laralalalalala, laralalalala, que é o ginômetro sambar. Laralala, laralalala, laralalalala, laralalalala, que é o ginômetro sambar. Que é o ginômetro sambar, que é o ginômetro sambar.